A Florianópolis exclusivamente para a abertura do evento, que celebra os 23 anos do movimento Direito Alternativo e reúne acadêmicos, estudantes e autoridades. O congresso será orientado pelos seis eixos contidos no Programa Nacional de Direitos Humanos, instituído pelo Decreto 7037 de 2009. Os temas a serem debatidos são Interação democrática entre Estado e sociedade civil, Desenvolvimento de Direitos Humanos, Universalização de Direitos Segurança Pública Acesso à Justiça, Educação e Cultura e Combate à Violência As inscrições podem ser feitas no site do evento. Está confirmada a presença do jurista Baltasar Garton, responsável por emitir a ordem de prisão ao ex-ditador chileno Augusto Pinochet. Se você não dá educação de qualidade, uma população que não tem essa educação de qualidade, ela não se qualifica, ela não tem tecnologia, ela não tem inovação, ela não tem condição, inclusive, de avançar em termos econômicos. Quando você não dá habitação de qualidade, quando você não dá direito às pessoas morarem, entende, na sua casa, você está desintegrando a família, porque a casa é o principal núcleo onde a família se preserva e tem segurança. Obrigado. Obrigado. Obrigado.